Música Música Só assim pra saber Sem ninguém, sem você A verdade é que não há mais porquê Buscar entender onde errei Cada dia é um erro Dando voltas em desacertos Nos levando sempre em direção Direto ao chão sob mim Faz tanto tempo Mas o silêncio vai Me levar pra um lugar melhor Por mais triste que isso Possa soar Jogo no ar Meu meio De me sentir livre e feliz É através da solidão onde te conhecer Faz tanto tempo Mas o silêncio vai me levar pra um lugar melhor Mas eu confesso Paz Desconheço Faz O silêncio nos deixa ser Faz Tanto tempo Mas o silêncio vai Me levar pra um lugar melhor Lugar melhor Tanto tempo Tanto tempo É através da solidão onde te conhecer